A gente fala agora de uma criança que foi atropelada. Isso mesmo, Ana. Ontem, no final da tarde, o SAMU, a Polícia Militar e agentes municipais do Departamento de Trânsito foram chamados para comparecer no bairro Jardim Alvorada, na rua Eurides Chagas Cruz, onde uma criança de 10 anos acabou sendo atropelada por um carro. A mulher que dirigia o veículo, um EcoSport, uma senhora de 69 anos, contou para os agentes municipais de trânsito que ela seguia do sentido bairro Vila Nova para o Jardim Alvorada, quando, ao se aproximar de uma escola municipal, uma das crianças que estava ali na saída escolar, em uma bicicleta na contramão, acabou batendo contra o carro dela. Segundo essa senhora, a adolescente, essa criança, perdão, estaria nessa bicicleta na contramão, sofreu uma queda, acabou batendo com o rosto no solo e sofrendo várias escoriações e lesões na face. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi até o local, aonde prestou os primeiros socorros para essa vítima. O corpo de bombeiros também foi chamado, mas não precisou intervir e a criança foi levada para a UPA, a unidade de pronto-atendimento. Após coletar as informações, os policiais militares do DEPTAM, o departamento de trânsito do 2º Batalhão, foram até o DEPAC, aonde registraram o boletim de ocorrência por lesão corporal praticado por acidente de trânsito. Fica o alerta para aqueles motoristas de carros, motos, caminhões, nas proximidades de escola, por conta do alto fluxo de crianças. Infelizmente, Ana, é flagrantemente notório que muitos condutores, não é esse caso, vamos deixar bem claro, não sabemos ali se essa mulher estaria correndo ou não, mas nas demais escolas, sejam municipais ou estaduais, o abuso de velocidade por parte de muitos condutores. Aqueles que não abusam da velocidade, acabam abusando nas manobras. Motociclistas que passam empinando próximo a essas escolas, outros motoristas de caminhões que passam com excesso de velocidade, numa situação como essa, onde uma criança acaba atravessando a rua sem olhar para o lado, ou andando três, quatro bicicletas, uma do lado da outra, ou até mesmo na contramão, o acidente pode ser muito mais grave do que esse que acabou se noticiando. Infelizmente, precisa redobrar a atenção, principalmente nesses pontos de maior fluxo de crianças e adolescentes. Zona.